Fala aí meus parceiros, começando mais um vídeozinho aqui pra vocês, beleza? Então agora eu vou trazer um vídeo aqui das duas equipes de carro aqui se enfrentando galera É os pombos ali, a equipe A é os pombos e a equipe B é os perigosos A equipe B aí, a equipe B não, a equipe A tá com a participação especial aí do caminhão de bombeiro O caminhão de bombeiro aí veio dar um apoio e participar aí também, beleza? Vai ser um duelo de pizena entre essas duas equipes de carro, beleza? Então já vai deixando o like meus parceiros, se inscrevendo no meu canal e compartilhando com os teus amigos verem, beleza? Então, vambora pro vídeo E aí meu irmão, a galera eu pedi o parte dois Então vamos fazer? Bora! Bora! A gente não faz não A gente não é que você tá com cinco, nós com três É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, é um pizena de verdade, né? Que ela é que escurra assim não É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! E aí, você não aqui, é? Pode ver, sim! Olha, agora mesmo! 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 Olha, meus parceiros! 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 Olha, meus parceiros!